Bom dia pessoal, meu nome é Carlos Alberto do canal Colocando Verde em Nossas Vidas e hoje eu vou fazer um vídeo rápido, apresentação dos meus cactos, pequenos cactos que estão em vasos de barro, ok? Então vamos lá, solta a vinheta aí, por favor. Vamos lá então pessoal, vamos começar pelo Acanthocereus tetragona, ou seja, o cacto amendoim, famoso cacto amendoim. Depois nós vamos ao Cleistocactus winteri, ou rabo de gato, mais conhecido como rabo de gato. O próximo agora é um Astrocilindropontia subulata, que esse nome é mais difícil do que o tamanho do cacto. Depois nós vamos ao Cacto mamilaria, inclusive esse aí já me deu flor, uma florzinha linda. É pink parece. Bom, depois nós vamos ao Ecnopsis oxigona. É um cacto que deu uma flor enorme, linda também. Depois vamos ao Senesius tapeliformes. Parece uns varetão, uns bambuzão, mas é lindo também. Eu acho que tem uma beleza peculiar. Depois nós vamos ao Hérnia zebrina, que já foi estrela de um de nossos vídeos, com a sua florzinha. O próximo é um Brasiliopuntia. Brasiliopuntia brasilienses, é isso mesmo. Esses nomes são tão complicados que a gente até se atrapalha. Tá bem saudável esse aí, tá lindinho. Depois nós vamos à nossa alói aculeata monstro, que acho que logo logo eu vou tirar ela por um vaso maior também, porque ela já tá bem encaminhada essa aqui. Tá linda também. Depois nós vamos a uma eufórbia, uma pequena eufórbia pulvinata. Tá jovem ainda, bem novinha ainda. Tem há pouco tempo ela. Então tá aí, tá se adaptando. Depois nós vamos a essa alói arborescensis, que eu também acho que logo logo também vai para um vaso maior. Já está começando a ficar bem encaminhada aí. Depois nós vamos ao nosso monadênio eufórbia monadênio guentere. Que eu acho muito linda essa... Quando ela veio ela era um palito seco, não tinha nada. E aí já tá dando alguns brotinhos, vários brotinhos eu digo, né? Tá dando vários brotinhos. Depois nós vamos ao paródia magnífica, que foi o que eu fiz. Vou fazer um vídeo agora, um próximo. Que eu tô colocando ele na... Separando ele do cavalo. Depois uma uérniazinha jovem aí também, que eu ainda... Depois que a gente consegue ver as flores, que a gente consegue ter uma identificação bem mais exata do tipo de uérnia que você tá cultivando. Porque até lá fica meio difícil, são todas muito parecidas. Bom, depois nós vamos a esse aqui. Esse aí é que é um problema. Eu não sei se é um cacto ou se é uma eufórbia. Quem souber, tiver certeza, fale pra mim. Vai estar me ajudando pra eu identificar esse aí, ok? E depois nós vamos a mamilaria elongata. Uma mamilaria elongata, conhecida como dedo de dama. Dedo de dama, acho que é dedo de dama mesmo, né? Dedo de moço é outro. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que... Por hoje é só. Tá aí os nossos cactos. Os pequenos cactos que eu falei pra vocês que eu gosto de colocar em vasos, como são tão pequenos. Depois que eles tomam um tamanho pouquinho maior, que eu já vejo que eles estão mais encaminhados, estão mais preparados pra vida. Eu coloco em vasos maiores, ok, pessoal? Então é isso aí. Dá um joinha se gostaram, se curtiram do nosso vídeo. Pra gente melhorar pra vocês, ok? E se inscreva no canal, né, gente? Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.